Este acidente foi registrado por volta das seis horas da madrugada de sábado, próximo ao trevo da Patrolinha, em Pato Branco. Quando nossa equipe chegou no local, a moto, que bateu forte neste Ford Fusion, não estava mais no local do acidente. O motociclista e o passageiro também já haviam sido conduzidos à UPA com ferimentos generalizados, mas sem risco de morte, segundo informações. As causas do acidente não foram apuradas, mas o sargento Assis, do Corpo de Bombeiros, falou sobre a ocorrência em que foram acionados. Fomos chamados via 193 para uma colisão auto versus moto, aqui no trevo da Patrolinha, e ao chegarmos aqui nos deparamos com duas vítimas. Vítimas aí em Spina Cuidados, fizemos triagem com o médico, vamos encaminhar ao Hospital São Lucas.